Nós pedimos mudanças, né? Muda, Diniz, muda, Diniz, faça algo diferente para o Fluminense poder voltar a jogar bem e ficar menos vulnerável contra adversários infinitamente mais fracos do que a gente. E o Diniz resolveu mudar. Agora eu consigo garantir para vocês a escalação do Fluminense, ou a provável escalação. Garantia, ninguém garante nada, né? Só quem garante é ele. Mas pelo menos o time que o Fernando Diniz vem treinando aí nos últimos dias do Fluminense, treinou no domingo, treinou hoje. Então a tendência é que sim, Martinelli seja titular na zaga. Martinelli já é titular na zaga. E no meio campo, Andressão? No meio campo ele vai de Lima, né? Então a gente vai debater nesse vídeo aqui, prometo de verdade não ser um vídeo longo. Então fica aí até o final, tá? Porque a gente pediu mudanças. As mudanças vieram. Eu já tinha adiantado para vocês isso na live de ontem à noite, domingo à noite aqui no canal. Então se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe teu like, compartilha todos os nossos conteúdos, tá? Siga o nosso Instagram aqui também, porque foi informado na manhã dessa segunda-feira lá no Instagram. Ontem à noite aqui no canal eu tinha dito para vocês que ele estava testando essa opção, mas eu não tinha a confirmação de que ele usaria, utilizaria esse time contra o Colo Colo. Mas como ele treinou exatamente esse time na manhã desta segunda-feira, então é esse time do Fluminense que vai entrar em campo, a não ser que aconteça alguma coisa, tá? Antes de eu continuar trocando ideia com vocês e passar a escalação completa, queria falar que ainda temos algumas unidades, consegui mais 50 unidades desse boné, tá? FFC, bordado, aba de camurça, pet de campeão da Libertadores. Rapaziada, é o seguinte, tem 40 ou 50 unidades desse boné ainda na nossa loja. Ele custa R$ 79,00, baixou para R$ 49,90. Garanta o seu na nossa loja, loja.sentimentalicolor.com.br, tá? Pagamento, cartão de crédito, Pix, enviamos para todo o Brasil. Quando acabar, acabou. Não terá reposição. E aí você não vai utilizar esse boné lindíssimo com pet campeão da Libertadores, tá? Então acessa lá a nossa loja, loja.sentimentalicolor.com.br e garanta o seu. A gente tem reclamado muito do Fernando Diniz, né? Do sistema defensivo vulnerável e tudo mais. Como é que você joga com linhas altas? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidamente aqui com vocês. São muitas imagens que a gente tem aqui. Consigo, ó. Como é que a gente joga com linhas altas assim, pessoal? Com dois zagueiros extremamente lentos e pesados. Que é o caso do Felipe Melo e do Thiago Santos, o lobisomem. Algo tinha que ser feito. Ou o Diniz baixaria suas linhas defensivas ou coloca um zagueiro mais rápido. No entendimento do Diniz, nenhum zagueiro no elenco do Fluminense pode fazer essa função. Diferente do que faz o Thiago Santos. Porque senão ele não estaria escalando o Martinelli de titular. Você concorda comigo? Mais uma improvisação. Ele tem algumas opções no elenco. Ele tem o Antônio Carlos, que acabou de ser contratado agora. Tem o menino Felipe, que é da base. Na minha opinião, ele pode ser melhor utilizado como volante do que como zagueiro. Mas se ele é zagueiro, então não deixa de ser uma opção. Tem o David Braz, que está treinando afastado. Foi afastado pelo Fernando Diniz. Entre os profissionais, ele está treinando. Então, assim, opções no elenco ele tem. Para ele improvisar o Martinelli na zaga, é porque ele entende que nenhum dos zagueiros que hoje fazem parte do elenco podem fazer essa função. Eu sei que você deve estar se perguntando assim, André, e o Manuel? O Manuel está lesionado. O Manuel torceu o tornozelo há uma semana atrás, antes da viagem do Fluminense para o Peru, e não deve ser relacionado, não é a opção. Eu até entendo que quando o Manuel estiver disponível, ele deve ser titular dessa equipe, acredito eu. Tem como saber o que se passa na cabeça do Fernando Diniz. Mas eu entendo que o Manuel disponível, ele deva ser titular ao lado do Felipe Melo. O fato é que o Diniz entende, eu conversando com algumas pessoas, eu consegui obter a informação que o Diniz entende que o Martinelli, ele é o jogador mais próximo de fazer o que o Nino fazia. O Martinelli é muito forte, ele é rápido, ele tem uma boa qualidade de passe, ele tem uma boa saída de bola. Então o Fernando Diniz entende que ele recuando o Martinelli para jogar de zagueiro pelo lado direito, ele seja o jogador no elenco que mais se aproxima de fazer o que o Nino fazia. Fato é que desde que o Nino saiu, o Diniz não encontrou uma solução. Lembrando que o Fluminense iria contratar um outro zagueiro, além do Antônio Carlos, e o Diniz, a princípio, falou que não precisava, estava satisfeito com as opções apresentadas no elenco, e entre essas opções, ele já contava em escalar o André e ou Martinelli na zaga. Então na cabeça dele, isso não é novidade nenhuma. Eu acho que nem na nossa, né? Porque afinal de contas o Diniz já faz isso, só que durante as partidas. Primeiro era o André. Era muito comum o André ser recuado para a zaga. Agora é o Martinelli. Então a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Colo-Colo, jogo importantíssimo, segundo jogo da fase de grupos da Libertadores, que pode se tornar, pessoal, pode se tornar um pesadelo, tá? Caso o Fluminense não consiga a vitória, porque o Colo-Colo venceu o primeiro jogo. Partida essa no Maracanã. Depois a gente vai enfrentar o Colo-Colo no Chile. Ou seja, é vencer ou vencer, tá? Para isso, o Diniz está fazendo duas mudanças no time. São elas. Fabio no gol, Samuel Xavier na direita, Martinelli, primeira mudança, Felipe Melo e Marcelo. No meio, André, Paulo Henrique Ganso, que está de volta ao time, é uma excelente notícia, e o Lima. E o Lima. Eu entendo que o Diniz vai colocar o Ganso para fazer a função de segundo volante e o Lima para ser esse meio armador. André, não é possível. É, na minha cabeça também não é possível, mas na cabeça do Diniz é. Porque numa coletiva recente, ele falou assim, vocês acham que o Lima joga de volante? O Lima não é volante. Então, por que ele colocaria agora o Lima de volante? Então, eu entendo. Posso estar errado, o jogo vai mostrar para a gente. Mas eu entendo que uma escalação do meio campo com o André, Lima e Ganso, o Ganso vai fazer a função do Martinelli de segundo e o Lima vai ser o criador da equipe, coisa que não faz o menor sentido. Tomara que eu esteja equivocado. Tomara que o Lima faça a função de segundo volante. Mas por que o Lima? Por que não o Alexander? Que ano passado foi titulado essa equipe, muita qualidade. Pode, inclusive, fazer dupla função. O Alexander poderia jogar de segundo volante e cobrir as subidas do Marcelo pela esquerda. Porque o Alexander também sabe jogar de lateral esquerdo. Ou seja, mas é a opção do treinador que a gente tem que respeitar. No ataque, John Narias, por um lado, Marquinhos, por outro, titular. E o Germancano, graças a Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Cano está de volta. Não teremos que aturar o Lele de titular em mais e mais uma partida pela Libertadores. Tenho muita fé e certeza que faremos o L. Então, o Cano está de volta, o Ganso está de volta, o Martinelli na zaga e o Lima no meio campo. São essas quatro mudanças na equipe do Fluminense em relação à nossa estreia da Libertadores lá no Peru. Quero muito saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. Pedimos mudanças. O Diniz fez as mudanças. Mas, sei lá, que ela agradou na maior parte da torcida do Fluminense. Vou ter uma noção pelos comentários desse vídeo. Então, não poupe caracteres. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações, tricolores. E vitória, Fluminense. Puta, que saudade de falar. Vitória, Fluminense. Até amanhã, hein? E aí, tchau.